e tudo bom pessoal 8 horas da manhã tô aqui na frente do dentista do Rafa porque na verdade não é mais criança ele tá maior que eu inclusive mas a menores de 18 anos não podem ficar desacompanhados em nenhum atendimento aqui nos Estados Unidos eu não sei se no Brasil é a mesma coisa mas mesmo no dentista eu tenho que estar ali presente do lado dele é até ele fazer 18 anos né é curioso esse tipo de coisa mas tudo bem vamos lá quanto isso eu tô tô aguardando ele ser atendido ali na hora que ele for atendido eu vou ter que entrar mas vamos gravar aqui para conversar um pouco com vocês trazer um pouquinho aí de informação eu quero conversar hoje com vocês sobre essa questão tá todo mundo falando isso essa CPI entre aspas aí que se abriu lá no se instaurou ali no Congresso americano para apurar eventualmente é o que os Estados Unidos tem sobre os ovnis os Warps né que agora se chamam Warps diversas pessoas foram escutadas resumindo aqui para vocês eu posso até deixar aqui no link algum algumas dessas gravações aí que foram feitas lá dentro do próprio Congresso ex-pilotos ex-militares três pessoas do alto escalão dizendo né afirmando categoricamente trazendo lista de testemunhas trazendo os documentos e uma série de coisas dizendo que os Estados Unidos tem sim é naves alienígenas que caíram aqui no território americano e que também tem aí algumas pessoas que chegaram a presenciar e acompanharam inclusive corpos não humanos que foram recuperados desses desses acidentes que aconteceram né bom eu gostaria de ouvir a opinião de vocês o que vocês acham sobre isso né eu acho que seria muita prepotência nossa achar que nós somos os únicos nesse universo gigantesco eu acho que seria muita muita arrogância nossa achar que a gente é nós somos aí os seres mais evoluídos do universo né mas enfim eu acho que toda essa história veio no momento a calhar muito legal e é isso que eu quero debater aqui com vocês eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo tá independentemente de qualquer coisa haver ou não haver ter ou não ter enfim cada um tem o seu a sua sua convicção aí mas é isso veio tudo tudo calhou tudo né num momento muito muito propício né principalmente se vocês olharem ali é os os congressistas que mais questionaram ali que estão mais na mídia e como entrevistadores são justamente congressistas democratas e nós estamos com problema muito sério aqui que as pessoas estão estão comentando e tentando abafar aí que a questão do filho do presidente né o Hunter Biden que ele que ele vem fazendo aí uma série de coisas ele tá com problema seríssimo cada vez que algum tipo de entrevista seja com porta-voz da Casa Branca com a porta-voz da Casa Branca na verdade ou com o presidente propriamente dito é questionado eu já vi vários repórteres aí jornalistas questionando sobre a questão de de repente o presidente antes de de terminar o mandato ele fazer aí um indulto presidencial perdoando o próprio filho pelos crimes que ele cometeu a gente já vê aí diversas coisas acontecendo até antes das eleições e como agora essa situação vem fervendo bastante eles eu acho que essa história toda surgiu num momento muito oportuno né então é vamos falar de de ET e ovni e vamos dar uma cobertada nisso daqui mesmo que seja mesmo que o preço seja de classificar desclassificar tornar não sigiloso não top-secret os documentos que por tantas décadas foram considerados super sigilosos então eu acho que foi um momento muito oportuno para trazer esse tipo de situação principalmente se realmente houver aí essa essa documentação e toda essa investigação isso aí vai acabar tomando a mídia vai acabar distraindo aí os olhares das pessoas e e vão acabar aí vai acabar colocando essa história do Hunter Biden no na gaveta né mas nós temos aí uma outra situação também né que a situação do Donald Trump que isso é o que realmente me preocupa né como eu disse para vocês é Donald Trump ele eu eu vejo o Trump como o filhinho mimado né o filhinho mimado do papai que não tá acostumado a ouvir não na vida e e o Donald Trump ele não entendeu que eu acho que ele realmente ele não acredita que ele não vai conseguir disputar as eleições e a situação dele aqui para quem tá no Brasil não consegue ver isso mas aqui nos Estados Unidos a situação dele tá bem crítica né ele tá indo para agora para o terceiro indiciamento em outro processo tá com três processos criminais muito pesados em um deles ele tá com 34 acusações no outro ele tá com 37 acusações e tá para vir mais um outro processo aqui se eu acho que as 37 as 34 vão todas ser gerar aí uma condenação para ele não não lógico que não né a gente a gente sabe aí que muita dessas coisas aí foram aí ah vamos vão jogar tudo e vão deixar o júri decidir né mas se for condenado em uma em cada um desses processos já vai ser um problema grande para ele aí tá e agora tá vindo mais uma né ontem já saiu a notícia de que os promotores chamaram os advogados dele e eles falaram ó tem mais essa conta aqui para acertar que é a conta do do da invasão do Capitólio né principalmente aí na na questão da de de tentar manipular as eleições e tudo mais então eu acho que isso vai trazer uma consequência já está trazendo né uma consequência muito ruim para ele em outra partida nós temos aí o de santis que ele acha que ele sendo extremamente radical ele vai conseguir trazer os os eleitores do trump e não é bem assim eleitor do trump como eu disse para vocês quem participa desses pools dessas prévias são aqueles eleitores mais caxias aqueles que querem realmente participar aqueles que querem realmente é são os mais fervorosos aquele que faz questão absoluta de ser o primeiro a votar é essa gente aí que tá é inflamando e tá jogando aí o o o trump em primeiro lugar nas pesquisas mas essas pessoas são 25 por cento do eleitorado republicano né então a gente tem que entender isso daí que o que hoje a gente tem nas prévias não quer dizer que é o que a gente vai ter no final das prévias e nas eleições também tá isso é importante a gente ter ter claro mas o de santis ele vem caindo nas pesquisas porque quem vota no trump vota no trump ponto ele não ele não não ele ele é ele é apaixonado pelo trump ele não é apaixonado pelo pelo pela filosofia republicana ou não ele é apaixonado pelo trump então ele não vai migrar para o pro pro de santos necessariamente né ele pode me dar para outro republicano não necessariamente por por de santos e até no dia da votação ele pode estar revoltado porque o trump não foi não foi colocado ali como candidato e ele pode sim se tornar aí até a não vou votar né então isso pode acontecer também então a gente precisa tomar um pouco de cuidado e como de santos vem caindo toda essa história que estão criando pode ser sim a nuvem de fumaça que o bairro precisa para se releger então lembrem bem do que eu tô falando hoje para vocês nesses vídeos nesse vídeo aqui especificamente porque eu comentei sobre essa mesma história antes das eleições trump bairro eu comentei nessa mesma nessa mesma história para gente ficar esperto com esse tipo de manipulação quando aconteceu bolsonaro lula e estou alertando agora de novo para vocês tudo que está acontecendo neste momento coloca o baile numa posição extremamente confortável para uma reeleição tá e eu acho muito difícil se as coisas continuarem do jeito que estão eu acho muito difícil ele não se releger tá mesmo que seja para ele releger alguém de indicação dele mas eu acho muito difícil ele não se releger mesmo com tudo que a gente tem visto aí acontecendo e com os a muitas vezes aí a a demonstração de senilidade dele mesmo é isso acaba sendo um problema para os Estados Unidos tá e obviamente isso acaba se refletindo em outros lugares então deixa aqui embaixo nos comentários o que que vocês acham disso posso estar certo posso estar errado deixem aí a opinião de vocês vamos tentar debater e vamos tentar para conscientizar do que tá realmente acontecendo grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado